Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, olha lá, a turminha do Novato já tá colocando as minhas caixarias e lá vamos nós aí em busca de mais uma, né? Eu vou carregar pra sua cidade aí, viu? Fique preparado, porque tem muito tempo que eu não vou nessa cidade, eu vou carregar amanhã. Já tá fechado o contrato, meu amigo Iludido Cargas. Falou, Iludido, já estamos saindo aqui do Tianguá, duas horas da tarde, vamos ter que fazer aquele horário qualificado, né? E tamo aí com a galera aí, ó. Galera do Abacate, Novato Hot Frut. O homem que ensinou o Caio Lins a comer abacate com a rapadura. Abacadura, isso que é isso. Cadê, Lúcio? Vamos lá apresentar aqui o povo aí, ó. Dizeram que é bom pra libido, né? Você que tá aí, né? Com impotência, com tudo, procure o Novato. O homem do Abacate, né Novato? O homem que ensinou o Caio Lins a comer abacate com a rapadura. É bom pra tudo, né? Bom pra saúde. Tamo junto aí, brigado aí. Já jogamos no chão o abacate, chegou o horário? É, tudo certo, tudo ok? Show. Então é isso aí. Fiz os anos de nós, tá bom pra termar. É, é. É isso aí, nós tamo aí pra transportar com alegria e ousadia. Se precisar, contrate o Caio Lins pra trazer abacate pra galera de Tiago. Aí, região, vai botar a compra aí, vai botar a pressão, né? É, tamo junto. Um abraço e bora seguir lá, fazer o carregamento amanhã. E aí, galera? E aí, galera? Agora, recentemente, o César de Tiago, que já foi contratado pra abastecer você de Goiânia. E agora o Caio Lins tá indo e direcionado em Picado ao Juazeiro da Bahia pra pegar o macarrada e levar pra galera de Goiânia. Foram vários dias, né, galera? Fora de casa, buscando o meu pomo de cada dia, buscando o meu sonho, né? Com a minha amada do lado, a cristal do outro. Aquela que disse o quê? Fã número um. Eu também sou seu fã, eu também te amo. Um beijo, obrigado por fazer parte do meu dia a dia. Obrigado por gravar, por ser minha câmera-meia, por ser minha fã. Ele gosta, né? Mas é isso, galera. Tá faltando motorista no Brasil, né? Tá faltando muito chauffé, apaixonado como eu. Porque a realidade do caminhoneiro, eu sei realmente, né? Eu mostro a minha realidade, o meu dia a dia. Eu não consigo mostrar a realidade do caminhoneiro, mas ela nua e crua. Ela é a verdadeira realidade. Não é fácil, né? A gente interage, empolga, a gente motiva. Porque se não fizer isso, né? Aonde vai parar essa profissão tão desvalorizada, mas tão, né, desejada pelo tempo? É uma profissão que é uma corrente, né? Mas é uma profissão de muita importância na vida de cada um, né? De cada ser humano. Porque sem o caminhão, nada vai, né? Não existe nada. Eu tô meio rouca ainda. Não existe nada que não é transportado em cima do caminhão. Por isso, eu tô fã, né? Mesmo sabendo da realidade. Muitos querem, né? Ser caminhão. Ter um caminhão. Muitos querem ser chauffé. Muitos, quando vê a própria realidade, Não aceitam, não ficam. Porque eu sempre vivo. Só fica aqui, ó. Quem ama de verdade. Muitos querem uma mídia, uma fama. Usam o caminhão. Olha aí. Como eu falo. Como objeto, né? Pra poder chegar. É lógico que a fama, o reconhecimento, né? É maravilhoso, é legal. A gente tem aí o reconhecimento pela estrada do Brasil. Mas isso você adquire com o tempo, né? Com a sua trajetória, né? Plantando, indo a cada lugar. Sendo você mesmo. Sendo verdadeiro. Sendo honesto, autêntico. Sendo feliz, né? Fazendo com alegria. Aí você consegue chegar lá. Pode ter sete anos. Não procure atalhos. Não procure atalhos. Não procure subir em cima de ninguém. Não procure pisar em ninguém. Esteja humilde. Procure aprender com quem sabe. Com quem já aprendeu, né? Porque se alguém aprendeu na vida alguma vez, ele aprendeu com quem aprendeu também. Na vida a gente tá sempre aprendendo. E essa é a vida. Olha que paisagem linda. Olha que anoitecer maravilhoso. Que Deus me permitiu. Que Deus me permite todos os dias. Essa é a minha maior riqueza. Os obstáculos. Fica tudo ali, ó. Jogo da minha amada. Bora buscar o Joachim da Bahia. Com a família mais top do Brasil. É, galerinha. Aí eu de novo aqui, passando na sua cidade. Um abraço pra galerinha de Picos no Piauí. E por que que nós paramos, hein? Hã? O que você mais gosta? Comer. É? A neguinha falou comigo assim. Viajar e comer. O que eu mais gosto é das paradas. Eu também curto demais a parada, né? Claro. E se já é meia-noite e meia, a gente parou na madrugada, em Picos pra comer aquele lanchinho aí, ó. Já tá meio vazio, porque a galera é versus feriado, né? A galera tá dormindo. Você gosta de comer chus tudo? Claro. Tá blocado? Vou reforço. Então vamos sentar aqui já pra pedir aqui essa tuba. Olha a sedução. Eu já gosto de deixar o círculo ali clarinho, tá vendo? Aqui dentro da minha, ó lá. Daqui dá pra vir lá. Fica da hora, né, lá. Fica original, é bom. Mas é isso aí. Vamos pedir o lanche ali. Pedir o chus tudão. Porque daqui a Joazinho tem mais 300 caindo ainda. Vai ter que estar lá no Joazinho cinco horas, cinco e meia da manhã. Pra ir pra roça, né? Então prepara o estômago aí, que amanhã é dia de roça. Não. É dia inteiro. Vamos tomar banho no Rio amanhã. Você vai rir lá. Pegar as coisas. Já acabou agora. Bora? Bora. Tamo junto. Acabou, é nóis mesmo. Já, 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 já chega o nosso lanche ali. Vamos mostrar pra vocês. O dela é sempre o maior. O meu é o menor. Muito bem. Você foi lá no meu tudão. A galera do portal do lanche já trouxe aquele lanche qualificado, ó. A Cristal que pediu o x-tudo. Não foi a ideia dela aí? O x-tudo é pra ela. Não foi, ô moça? Foi. O meu não foi o menor? A galera de Pix aí, ó. Um abraço aí. Tamo aí no lanche, portal do lanche. Vai, nega, velho. Viu, a moça falou que você pediu o x-tudo, tá vendo? Aí pega no menorzinho pra despistar. Não fala mentira pra minha família não, que eles não gostam não. Você vai beber o quê? Coca? Bora, né, chafé moral? Bora. Bora. Vamos verificando os pneus ali. Tem muito chão pela frente ainda, meu filho. Daqui a plazinha tá longe, hein? É, eu já já vou pro berço. Você vai pro berço? Vai fazer companhia pra mim não? Você não é assim. Você é companheira. Tem dia que adorna, tadinho. Mas você tá cansada, né? Né. O abacate com rapadura fez efeito, né? O chofer é ótimo. Hã? Né. Tá com sono já? Eu tô. É mesmo? A barriguinha tá cheia agora? Cheia. Tá muito gostoso o lanche aí. Esperar de vaziar um tiquinho. A mulher falou, enquanto durar os estoques ou os clientes, ali tem lancha lá, ó. Massa demais essas mesinhas aí, né? A gente gosta, né? Topa demais. Falou, galera do... Agora nós vamos arrochar aí. O caminhão tá com uma falha aqui do sensor de ABS. Queimou o sensor do ABS, né? O fogo pegou na roda, queimou o sensor. Queimou o sensor e... Fica acendendo direto. Agora eu tenho que ir lá na concessionária pra comprar o auto sem surf. Né, galera? Então é isso aí. Adeus, galera de Pix. Até a volta aí. Pix no Piauí. Eu sei que tem gente que vai falar, nossa, a minha cidade. Obrigado, Carlinhos, por ter filmado minha cidade. Aí tem uns que falam assim, qualquer um que não filmou a minha. Pra trás. Por que que não filmou? Qual cidade? Cada dia eu filmo a cidade. Qualquer dia eu filmo a sua. Né, amor? Né. Então vamos que vamos. É isso aí, família. Bom dia, bom dia. Amanhecendo o dia junto com vocês. Petrolina já vai ficando no retrovisor. Vamos atravessar aí o rio, né? A ponte do rio de São Francisco. Alô, Petrolina! Logo ali na minha frente, o Juazeiro da Bahia. E deu certinho, né? O relógio marca cinco horas e trinta minutos, vinte e dois graus. Petrolina. Vamos em busca do carregamento, né? Pra Goiânia. A amiga velha já tem um rio que tá aqui. E aí, ó. Vai, boa. O nenê tá lá do pai. A gente tá uma farra, né, galera? Tô brincando com ela aí. Segurando ela. Ela não gosta muito de câmera, não. Agora que ela tá. Desde quando ela gosta de aparecer. É igual o João. É. A galerinha do trecho. Aí. É, eu fiquei assim, é, pô. Mas eu brinco muito com ela aí. E é isso aí. Aí, ó. Que imagem bonita pra vocês. E aí, ó. Fechando a noite, né? Chegando o dia. Ai, Deus. Então, é isso aí. Vou me despedindo de vocês. Né? Fechando essa imagem aí no final do vídeo. Mais uma vez. Da cidade. No meu registro de petrolina. Olha lá, ó. Petrolina Juazeiro. Agora já é o Juazeiro. É. Fica com Deus. Aquele abraço. E até amanhã. Às 19h30. Até o próximo vídeo. Tudo de bom.